Agachamento taça sumo. Vamos primeiro, posicionar os pés. Vai abrir ele o máximo possível com que consiga acompanhar sempre joelho e ponta do pé na mesma linha. Lembrando que ela podia botar o pé um pouco mais pra fora, porém o joelho não ia acompanhar, então ela botou o quanto que o joelho vai conseguir vencer em linha reta. Agora a posição de taça nas mãos. Vai encaixar o cotovelo pra baixo, sendo que a mão fica na mesma linha do cotovelo. Pode botar o peso bem pra próximo do corpo pra não ter tensão, ficar assim, ficar leve. E vai iniciar o agachamento normal, o joelho projetado pra frente. Lembrando que o que ela tá fazendo aqui, joelho e ponta do pé sempre na mesma direção, sem deixar que elas vão para frente. Vou pedir que a Ká fique de ladinho pra vocês verem o movimento do quadril dela enquanto ela desce. Vai posicionar os pés, como o Renato fez anteriormente. Vai projetar o joelho pra frente e deixar o tornozelo pro quadril. Tá vendo como é que vem linha reta? Vamos manter isso, ó. Coluna alinhada, cervical alinhadinha. Movimento lá embaixo. Enquanto tiver tensão no glúteo, pode descer. Não deixa ele cair lá pra dentro, porque ele é sempre ativo. Não deixa ele cair lá praczenie. Não deixa ele cair lá pra cima. Obrigado.